O Natal é uma história cujas raízes foram plantadas na criação do universo. E cujas implicações alcançam a eternidade sem idade. E se alguém espera conhecer suas belezas, seu poder e peso, deve-se contá-la como todas as histórias verdadeiras, desde o início. Antes dos salões do tempo se formaram, antes de qualquer estrela terem dado à luz, Deus já existia. E foi Ele que disse, haja o universo. Foi Ele quem ordenou para a terra subir, partindo dos primórdios oceanos. E foi Sua Palavra que chamou os continentes, a partir de Suas profundezas escuras. Então, toda a criação prendeu a respiração, quando o próprio Deus desceu ao planeta, que Ele tinha feito. E com Suas próprias mãos, do pó, Ele começou a formar uma nova criatura. Um ser que seria capaz de conhecer o seu Criador, de uma maneira que nenhum outro ser poderia. O que o seu Criador, do porto de Suas profundidade, a partir de Suas profundidade, a partir de Suas profundidade, a partir de Suas profundidade. E viu Deus que tudo o que ele havia feito era muito bom. E Deus colocou o seu amor no homem e na sua esposa e os colocou para dominar sobre toda a terra e se regozijar nele todos os dias. Eles seriam o pai e a mãe de todas as gerações e teriam a fé de seus filhos em suas mãos. Mas nem tudo estava bem no universo. O veneno do orgulho estava se agitando e Lúcifer, um dos anjos, maior e mais bonito, se rebelou contra o Senhor e foi expulso do Senhor. Enflurecido, Lúcifer tornou a forma de uma serpente e trouxe a doença do seu orgulho para a terra virgem. Já que ele não podia governar sobre Deus, tentaria domínio sobre aqueles que foram criados à imagem de Deus. Adão e Eva escolheram o lado da serpente e viraram as costas para Deus. Escolheram confiar e amar as coisas criadas mais do que ao seu próprio Criador. E assim, o pecado entrou no mundo. O que era a vida foi sufocado sobre um véu de morte. Mas mesmo nessa hora, Deus estava trabalhando em seus propósitos. Haveria um salvador e ele seria chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele salvaria o mundo de seus pecados. Mas não naquele momento. Os descendentes de Adão e Eva carregaram as cadeias da rebelião do seu primeiro pai e a poluição do pecado. A raça humana se tornou escrava de suas próprias paixões egoístas. Ignorantes de Deus em cuja imagem eles foram formados. O único que poderia dar a alegria que eles buscavam desesperadamente. Deus enviou profetas para lembrá-los da promessa que ele fez de lhes enviar um salvador. Mas depois de tanto tempo, eles mesmo se perguntavam, até quando, Senhor? Quanto tempo ainda para que o Senhor venha e conserte o que o pecado destruiu? Mas Deus ficou em silêncio. E alguns começaram a se perguntar se ele havia se esquecido do seu povo, abandonando-os à escravidão de seus pecados. Mas Deus não tinha se esquecido. E finalmente, o tempo havia chegado, para revelar o seu escolhido, o salvador de toda a criação. Os céus observavam em silêncio, atordoados como o Filho de Deus, cheio de graça. E amor além da medida, assumiu a forma de um ser humano. Um menino chamado Jesus. Nazaré era uma pequena e isolada cidade da Galileia. Lá morava Maria, uma linda e humilde jovem, com um coração cheio de amor ao próximo, que achou graça diante de Deus. Ela estava prometida a José, com quem se casaria muito em breve. Mas ao cair daquela noite, ela não imaginaria que a sua história mudaria para sempre. Deus a escolheu para gerar a Jesus Cristo, o salvador do mundo. Quando a escuridão e o silêncio cobriram a cidade, o Senhor enviou um anjo até a casa de Maria. E acordada com uma luz jamais vista antes, ela ouviu. Maria, não temas, o Senhor é contigo. Trago novas de grandes alegrias. Tu achaste graça diante de Deus. Eis que você dará a luz a um filho, e dará o nome de Jesus. Este será chamado de Filho do Altíssimo, o Príncipe da Paz. Em meio a alegria e medo, Maria mal conseguiu dormir naquela noite. Seu coração gritava, como posso eu, ainda virgem, gerar um filho? Pode isso ser verdade? O Senhor finalmente cumpriria as suas promessas? Então, o Espírito do Senhor a envolveu, e ela rompeu a noite com canções de alegria. Logo no primeiro sinal do amanhecer, Maria corre até José, para contar tudo o que o anjo havia dito. E vê a afeição de José se transformar de preocupação a um desapontamento profundo. Como ele poderia acreditar que aquele bebê não teria sido gerado de uma forma vergonhosa? Ele se afasta lentamente, sem nenhuma palavra. E ao cair daquela noite, o anjo visita Nazaré novamente. Em sonho, fala com José que tudo o que Maria havia lhe dito era verdade, e que ele não deveria se envergonhar dela. Da janela de sua casa, ele olha a cidade, e uma multidão de pensamentos invade a sua mente. O que aquela cidade iria pensar? Por ser um vilarejo tão pequeno, os boatos logo correriam. Mas lá dentro, nada era maior do que o Senhor o tinha dito aquela noite. Seu coração ansiava pelo que Deus ainda havia de fazer. A milhares de milhas de distância, alguns sábios reis olhavam para aquele mesmo céu estudando as estrelas. Quando viram uma estrela, com um brilho nunca antes visto. Então, um dos reis se lembrou da profecia, que já havia sido esquecido por muitos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Os reis que viram a estrela no Oriente, começaram uma longa jornada, seguindo a estrela que os levariam ao Rei dos Reis. O prometido Salvador, que estava vindo ao mundo, da maneira menos esperada. E ao ouvir que todos os cidadãos deveriam voltar às suas cidades de origem para o recenseamento, Maria e José começaram sua longa e árdua jornada para Belém. Montado em um jumento, puxado por José, Maria sofre as primeiras dores de parto. É chegada a hora que o filho do homem nascerá, para mudar a história. Mas chegando a Belém, a cidade estava cheia de gente. Muitas pessoas de todas as partes estavam ali para o recenseamento. Por isso, José não achou nenhum lugar nas hospedarias da cidade. José, desesperadamente, bate de porta em porta. Mas não há lugar para o Filho de Deus vir ao mundo. Vendo que aquela mulher já não podia mais esperar, o dono de uma das hospedarias oferece um estábulo, onde seus animais passavam a noite. E foi ali, naquela humilde estrevaria, que nasceu o Rei dos Reis. Maria deu a luz ao menino Jesus, o salvador do mundo, o príncipe da paz. E o envolveu com faixas e colocou-lhe em uma manjedoura. E a estrela de Jacó brilhou naquele céu. E lá no campo, estavam os pastores, cuidando de suas ovelhas, quando um anjo do Senhor aparece e lhes deu a notícia do nascimento do Salvador. E apareceram muitos anjos que cantavam, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores, imediatamente foram a Belém, ao encontro de Jesus. E então, os sábios reis, prostraram-se e adoraram-no. E assim, naquela noite, nasceu o Salvador prometido. Emmanuel, Deus conosco. Quem diria que o Senhor estava agindo? Quem diria que o Senhor estava agindo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Suportou dores e sofrimentos sem fim. Ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado do mundo. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Fomos curados pelo castigo que Ele sofreu. Sarados pelos sofrimentos que Ele recebeu. Ele foi entregue à morte para que hoje tenhamos vida. Dois mil anos atrás, Jesus Cristo, o prometido, veio a esta terra. Ele morreu sobre o castigo que nós merecemos. E quebrou as cadeias do nosso pecado. E através da sua morte, Ele abriu a porta do perdão e da comunhão com Deus. Mas a história não termina aí. Para quem disse, eu sou a vida, não poderia ser mantido no cativeiro pela morte. Mas a questão permanece. Se o Salvador chegou, por que nosso mundo ainda está quebrado? E aí E aí E aí E aí E aí Nós ainda não vivemos em um mundo perfeito. Ainda assolado pela dor, ódio, angústia e medo. Mas nem tudo está perdido. O Salvador não falhou. Ainda há uma profecia que não foi cumprida. Tão relevante no século 21 como foi no primeiro. E verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ao amanhecer daquele dia, tudo o que está errado se endireitará. E tudo o que está quebrado será consertado. E todas as obras dos homens serão testadas por aquele para quem todas as coisas existem. E os cegos verão. E os coxos andarão. E a escuridão será banida da face da terra para sempre. E aqueles cuja esperança e confiança foi nele depositar. Verão a longa noite de pecado passar. E ficarão face a face com aquele que é a sua alegria eterna. Nunca mais nós nos separaremos dele novamente. Pois as coisas velhas já passaram. E eis que ele fará nova todas as coisas. Todas as coisas velhas. E isso. A ס A CIDADE NO BRASIL